Hoje tem revoada e muito som DJ aumenta o grave desse paredão Camionete tá lacrada e o golfe na 17 Mulherada vai descendo, só virando log neg Hoje tem revoada e muito som DJ aumenta o grave desse paredão Camionete tá lacrada e o golfe na 17 Mulherada vai descendo, só virando log neg Ela vai descendo, subindo até o amanhecer Vida liberada, bota o som pra derreter O grave bate forte, tum 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 Enquanto o grave bate, ela balança o bum 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 Enquanto o grave bate, ela balança o bum 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 Enquanto o grave bate, ela balança o bum bum Hoje tem revoada e muito som DJ aumenta o grave desse paredão Camionete tá lacrada e o golfe na 17 Mulherada vai descendo, só virando log neg Hoje tem revoada e muito som DJ aumenta o grave desse paredão Camionete tá lacrada e o golfe na 17 Mulherada vai descendo, só virando log neg Ela vai descendo, subindo até o amanhecer Vida liberada, bota o som pra derreter O grave bate forte, tum 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 Enquanto o grave bate, ela balança o bum 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 Obrigado.